DURURURURUNRU DURURURUNRURURUNRILLURU DURURURURUNRURURRAN DUDURURURURUU Cereda! Céu de Nóis! O Cor vídeos Agora trocou perdida Agora tem perdidade O Marcos Braz estava lá Na posse do Augusto Mello Foi prestigiar Mas vamos falar aí de Mercadinho da Bola Tem Mercadinho da Bola brasileiro O próximo é de Mercadão Alternativa A segunda versão do Mercadão Alternativa E depois tem um vídeo especial Do Palmeiras O nosso querido Torneiras Fazendo prognóstico pro ano 2024 Como será que vai ser Palmeiras em 2024? Pois é Mas vai lá na nossa rifa Link na descrição e no cartezinho aqui em cima Ou vai em futilinhas.net 49 centavos por número E você concorre a dois piques de 25 mil reais Pra você, tá certo? Além disso, pra quem adquirir mais números 20 mil reais de prêmio para o primeiro colocado 18 mil para o segundo E 12 mil para o terceiro Link tá na descrição e no cardzinho Ou vai em futilinhas.net Como a gente falou antes Mas vamos começar aqui o nosso Mercadinho da Bola Vamos lá Já passa o Cortinas logo de uma vez Pra acabar logo essa merda aí Todo mundo não quer saber de Corinto Todo mundo não aguenta mais Corinto Primeiro, Matheus Bidu Matheus Bidu tava tudo certo com o Vitória Acabou que a negociação acabou não acontecendo E a tendência é que ele vá jogar Pelo Goiás na Série B E lembrando que na Série B Ele foi o melhor lateral da Série B Duas vezes Jogou muito bem Podia ir pro Santástico Eu gostaria Eu acho que seria uma realidade melhor Que o Jorge, por exemplo Eu tive paciência com o Matheus Bidu Mas não foi, viu? Eu acho o Jorge um bom jogador Porém é uma incógnita Por causa de RC Histórico recente Na Série B o Matheus Bidu foi muito bem Quando jogou lá Mas enfim Acabou que vai jogar pelo Goiás Foi bem no Guerdani Foi bem no Cruzeiro Mas foi bem E outra informação do Corinthians É que o Augusto Melo Assume a presidência O Corinthians apresentou Três jogadores ali, né? O Félix Torres não foi apresentado ainda Mas o Garro já foi O Ranieri já foi E o Palácio E o Palácio também já foi Já foram anunciados O Félix Torres ficou provavelmente pra amanhã Faltavam algumas coisas de contrato ali Mas já tá tudo certo, tá? Coisa boa Mas O mais importante aqui É o nosso Esporte Clube Bacia Que veio com tudo no mercado O Bacia contratou o Everton Ribeiro Mas o nosso próximo Pra novas informações Com relação ao nosso Esporte Clube Bacia O primeiro O Bahia entrou na briga Pelo Ferreirinha São Paulo vai perder esse jogador, velho Vai pro Bahia Não, o Bahia querendo Vai oferecer o que o Grêmio quer Ele vai Pois é O Grêmio quer por volta de Um milhão e meio de euros, cara É uns oito milhões de reais Pro Bahia Pro Bahia que tá aí, né? Que a gente falou que tem uma Baita grana pra gastar esse ano Vai ser de boa Pro Bahia virou dinheirinho, né? Esse dinheiro aí Pro Bahia tá tranquilo Outra informação É que o Bahia também Entrou na disputa Pela contratação do Carlos Vinícius Que o Palmeiras tá muito interessado E tal E o Bahia também passou a ser interessado Por quê? Porque o Bahia precisa se reestruturar Pra esse próximo ano Pra esse ano agora Pra essa temporada, cara Porque lutou pra não cair Precisa de reforços Precisa fortalecer O que tem de bom, né? O Cauli chegando Com o Everton Ribeiro do lado A eventual contratação do Maurício Que é um nome forte aí Pro Bahia tentar contratar Já dá uma mudada de cara No meio que dá uma encorpada boa já Pois é Então precisa De muita coisa pra melhorar Então é óbvio que o Bahia Vai entrar pra disputar As grandes contratações Ainda mais com dinheiro Disponível pra fazê-las Acho que é um caminho interessante, tá? Outra Parem as máquinas, Rafael Parem as máquinas Pode parar todas as máquinas aí Que você tem aí Para todas as máquinas Bruna Biancardi Deu um follow no Neymar Ai, meu Deus E o Ângelo que tá sapecando Bianca Chieta? O nosso querido Ângelo É fantástico? É, filho Tá certo, Ângelo Manda abraço, meu filho Vai pra cima Vai pra cima Dibra sim, Ângelo Ah, Ângelo Sei lá, viu Ângelo Vai pra cima Não tô nem aí Isso não é problema nosso Mas enfim Não é problema nosso Mas se eu fosse amigo do Ângelo aí Eu conversaria um pouco com ele Parou de seguir o menino Neymar Né? A Bruna Biancardi Porque saiu uma nova informação E aí você vê Todo esse negócio de choquei Cuidado com as informações Não sei o que Tô nem aí Solta lá Já largaram É verdade? Não sei Depois nós vemos Mas já espalharam Que o Neymar Vai ter Engravidou uma moça Não sei o que A moça foi desmentiu Também falou que era É de equipe Aquela coisa toda Que a gente tá acostumado Na internet, né? Complicated Aí o outro já veio Que o Léo Dias Traiu um namorado Marido Sei lá o que Que aí ele não fala nada Ele falou Ele pediu desculpa Vai soltar o que tem que soltar Aí depois ver se tá tudo certo Se não é E toca o barco Pois é Outra coisa é que o Lucas Lima Bom, o Lucas Lima Já falei É bomba Problema e tal Não se chegou em acordo Ainda com o Lucas Lima Sobre pruscar o novo time Não apareceu nenhum interessado Então o que vai ter que fazer? O Santos vai ter que se reunir Com o empresário Do Lucas Lima Quem é? É o pai do Neymar O Neymar pai É o Neymar sênior, né? E aí Se reunir com ele E avisar pro carilho Ó, o cara vai ter que ficar aí Você aceita usá-lo Na... Cara, de verdade Até Não gosto do Lucas Lima Já falei várias vezes Mas entre ele e o Cazares Dentro da realidade financeira Eu prefiro o Lucas Lima Pelo menos o Lucas Lima Tem uns numerozinhos Você vai ter os dois É, de volta Vou ter os dois Mas enfim O problema é o Lucas Lima Você tá pelo menos treinando aí Treina com intensidade Chega na hora Não enche o saco Se você só tiver Não entregando tanto Tá bom Se o cara ainda tiver ali No dia a dia Não encher o saco Não fazer picuin Beleza Daí você tenta fazer o cara Render um pouquinho mais Mas você encher o saco No dia a dia Mas bora Ou encosta E o presidente do Santos Se reuniu com a diretoria Do Benfica Com o representante do Benfica Pra viabilizar uma transferência Do Marcos Leonardo Já posou junto Trocaram camisa Então a tendência É que isso aconteça E um detalhe também As fotos do Santos O Santos não tá divulgando Blaise mais não Cara Acho que vai ter rompimento De contrato Na hora que aparece camisa Etc Cortes e tal De aposentação É Apresentação Eu acho que tá Uma negociação De rompimento De contrato E eu acho que Deve ser nas garantias De contrato Que se tiver qualquer escândalo Etc Vocês tem que sair Será que o Santos Veio a público e falou Se alguém provar Que isso aqui É coisa errada Eu venho a público E vou ser o primeiro A dizer que isso aqui Era errado Pois é Rafael Mas enfim O Amilar Não falou nada O Amilar Ainda não falhou nada Outra informação Lucas Barbosa Ele mesmo O rival do brasileiro O homem que estava no Santos Tá indo pro Juventude Ficar uma temporada Obrigado Juventude Por tudo Fez a boa Pra você A cabeça E o Sport Que é o retorno No Micagô Rafael Micagô Tá querendo voltar? Pode voltar pro Sport Lembrando que ele saiu do Sport Rodou vários clubes Foi pra Salernitana Salernitana comprou Micagô Micagô Mas aí vai emprestado Pro Inter Não vai bem Continua sendo emprestado Não vai bem em lugar nenhum Agora pode voltar pro Sport Sport esse Que já anunciou Luciano Castan Que tava no Cruzeiro Fez uma bota Imparada pelo Cruzeiro Foi um dos principais Da melhor defesa Do Brasileirão E também contratou O Romarinho Atacante do Fortaleza Que pegou 50% Vai pagar 2 milhões e meio Mandou pra Série B Cara É pela idade também O Castan Tá com 34 anos O Cruzeiro Vai mudar também Alguns jogadores Vai dar uma rejuvenescida Exato Outra coisa Ninguém quer Alexandre Pato Rafael Você está surpreso? Eu não Você está surpreso? Como ele tá aqui Jogando aqui O cara tava lá Demoraram pra conseguir Mandar o cara Lá pra casa do chapéu Daí os caras Vem aqui Que aqui você jogou demais Nunca fez nada Fez um golzinho aqui Não ali Nada importante Que isso Vem pra cá Mas enfim O que aconteceu O Pato Pelo que eu fiquei sabendo Ele pediu pra Ele procurar times Falou que se ofereceu Se o Santos quiser Então eu vou Eu vou pra Santos E o Santos falou 50 pau por mês 50 pau por mês O que é Pato? Cara Eu falei Não gostaria Mas Eu paria só naquela coisa Bom Vou fazer igual o Ricardo Oliveira Quando veio Você vai jogar Produtividade Produtividade total Sabe quanto que o Ricardo Oliveira Veio quando ele voltou Pro Santos E eu tava jogando Bem melhor que você Lá no futebol Da Arábia Saudita Na Arábia Saudita Não acho que no Catar Ou lembra dos árabes Um dos três Mas tava fazendo gol E tal Veio e falou Beleza eu aceito 15 mil por mês E veio Jogou o Paulistão inteiro Jogando com 15 mil por mês Depois que renovaram O contrato dele Depois Mas continuou jogando Seja um salário Pequeno base Aí fala Tantos jogos aqui E tal Você vai jogar Quando merecer Não vou forçar Você jogar Também não vou fazer picuinha Pra você não jogar Porque não faz nem sentido Te contratar Pra te Minar Algum momento seu aqui Exato Você jogando Você vai receber mais Exato Rendendo Você fica Se não render Tchau Mas cara Que triste fim Pro Pato também Mais um né Outra coisa Vamos lá É que triste fim não né Só foi um feliz começo Também Acho que é Antelote disse Ele deu uma entrevista Falando que ele realmente Conversou com o Edinaldo Pereira Se me quiseres em 2026 Não sei Vai que me chama Eu não Vai que depois assina E não vem É Mas ele Ele disse que O Edinaldo sempre Soube que a prioridade dele Era ficar no Real Madrid É porque o Edinaldo Saiu Ah não Eu liberei Eu deixei Eu deixei Eu vi que ele É E que lógico Quando ele viu Que o Edinaldo não tava mais Ficou ainda mais forte Esse desejo De ficar no Real Madrid Enfim ele ficou Eu acho que pra 2026 É possível Mas teria que já sair Acertado desde já Mas também pra quem acertar agora O cara vai falar Pô já tem outra frase de validade Pra que eu vou ficar nesse clube Então Melhor não falar nada Agora é silêncio Calar a boca E deixar a vida acontecer Vamos pro meu Mingau Rafael O que que está acontecendo no Mingau Tá se movimentando aí Delacruz Chegou Delacruz Chegou quem mais Bom o Mingau Até agora né A situação As situações do Flamengo Era o Vinha E era A contração do Delacruz Agora tá falando do Evander E tal E foi falado Que o Holheiser Foi oferecido também Pro Flamengo E que o Flamengo Achou um bom jogador Acho muito bom jogador O Benfica não queria o Holheiser Agora estão oferecendo ele Tinha um monte de gente atrás Agora estão oferecendo Empresários Empresários aí E aí que o Flamengo Descartou Prefere investir no Evander E a torcida do Flamengo Já ficou putassa É A gente já sabe De quem que o Evander É agenciado Por isso que o Flamengo Quer contratar o Evander Pode ser O t-bol Você tem que entender Tudo isso aí também E o time do Evander Tá fazendo jogo duro Porque eles pagaram 10 milhões de dólares Pra contratar o Evander Não foi qualquer dinheiro E ele é bom lá Não vou falar O Evander é ruim Não O Evander é bom jogador lá Então eu acho que o Holheiser Seria mais jogador Mas tem que levar em consideração Comerças fica ruim Então você tem que saber tudo Ser bem balanceado É então assim Não quer dizer que você não vai Contratar jogador bom O problema é assim É momento de carreira O cara olha pro Flamengo Ele fala Bom Eu já sei que o Delacruz E o Arrascredo são titulares Quando que eu vou jogar E aí o cara vai falar Bom Eu prefiro ser titular Em um outro time Que talvez não seja tão forte Mas vou ser titular Eu vou jogar mais Eu vou estar mais em campo E aí o cara acaba escolhendo Um outro caminho Isso é natural Não é o Flamengo em si Poderia ser o Palmeiras Poderia ser o Vasco Poderia ser qualquer time Mas geralmente o jogador Acaba fazendo isso A não ser quando é o Santos Que é especial Série B Série B Aí o cara vai Porque ele sabe Que uma hora ou outra Ele vai jogar Então É isso Também tem a situação Do Gabigol O Gabigol tem Reapresentação marcada Pro dia 8 Agora de janeiro Mas o Flamengo Quer passar pra frente Esse negócio Tipo Quando tiver dinheiro Pra pagar Vai levar Mas tem que ver Como que vai ser feito Porque Só nas vontades Tipo A vontade do Flamengo E a vontade do Corinthians Ele já estaria no Corinthians Eu acredito Porque o Flamengo Não quer ficar com ele E o Corinthians quer Então É dinheiro Vamos entrar nesse pormenor O Gabigol Ele foi contratado Por 18 milhões de euros Só que o contrato Do Gabigol Vence no fim de 2024 Ou seja Ele tem mais um ano De contrato E geralmente Quando o jogador Entra no último ano De contrato O valor dele Cai bastante Para que ele seja Para que ele seja negociado Ou no final do contrato Ele acaba saindo de graça Porque em julho Ele já pode assinar Um pré-contrato Com qualquer clube do mundo É isso Então Dizem Que o Gabigol Está falando Não Eu vou cumprir Meu último ano de contrato Eu quero jogar O último ano de contrato Ou seja Já visando Uma possibilidade De transferência livre No começo Da próxima temporada E aí Seria isso Ele pode ir para qualquer clube Corinthians, Palmeiras Ituano Enfim Qualquer clube Para onde ele quiser E quem for pagar O que ele quer E a torcida do Flamengo Eu falei Bom gente Eu vou perguntar Eu fui lá Meu ex Eu falei Eu vou perguntar Flamenguistas Me falem sobre A percepção de vocês No caso do Gabigol E o que eu percebi É Não gostariam Que ele saísse De graça Mas entendem Que o ciclo dele Está perto do final mesmo Porque ele quer Um aumento salarial Muito Muito grande É aquela pedida Para não ser aceita Ele já tem Um salário muito alto Ele não vem jogando Não jogou bem O ano de 2023 E ele tem um aumento Bem considerável Para continuar Então assim Vale a pena Para um cara Que hoje é reserva Do time E a tendência Que continue sendo reserva Não se vê ele Ganhando a vaga do Pedro Então a tendência O Flamenguista Não gostaria Que ele saísse Mas entende Que é o caminho natural Ele buscar uma outra Que não vai apagar A história dele Que a idolatria Que ele conquistou E etc Fora não vai ter Porque se fosse para ter Já tinha tido alguma coisa É Inclusive o Augusto Mello O presidente do Corinthians Também falou sobre isso Falou Pô cara Tem conversas As conversas estão Muito bem encaminhadas Mas não quer dizer Que está fechado É um sonho Mas o Corinthians Tem plano B E para não ser também Tem essa O Flamengo Todo mundo sabe Que o Flamengo Não quer ficar com o cara O salário dele Não é qualquer time Que chega lá E vai pagar duas milhas Para o Gabigol Não é qualquer time Até o Palmeiras Vai querer dois contos No Gabigol Que não tem história Nenhuma aqui do Palmeiras Poucos times vão querer É sim Eu acho que ele perde 2 milhões e meio De reais por mês E aí não é todo time Que vai poder Bancar o salário dele Ou ele vai ficar no Flamengo E receber no ano inteiro O que ele tem de contrato Ou vão ter que arrumar Um fator Porque ele já sabe O Flamengo Não vai passar ele para fora No máximo iria Sei lá Para o mundo árabe Para a Europa Essas coisas Não vai acontecer Então meio que você tem que Olha Eu sei que vocês querem Passar para frente Vai ser caro aqui O salário Vale um pouquinho Então é isso Agora vai ser das conversas Eu acho que Pelo jeito que está indo Eu acho que ele vai Para o Corinthians Você acha que ele vai Acabar indo para o Corinthians Eu queria não Falar a verdade Por que? Por causa do salário? Eu acho que o salário Sei lá Se o momento da carreira Não sei Cara, mas é um jogador De 27 anos Então na idade Ele é muito jovem Parece que ele tem mais de 30 Mas é que esse último ano dele No dia a dia Eu não sei Se é bom Se é ruim Cara Eu vou dar uma Opinião assim O torcedor do Santos Ele perguntou Ele falou Cara, você gostaria Que o Gabigol voltasse para o Santos? Eu falei assim Primeiro assim Existia até uma conversa Caso o Santos ficasse Na primeira divisão Que o Santos iria atrás dele Mas a partir do momento Que o Santos foi rebaixado O Santos abriu mão Dessa conversa Não existe essa conversa A não ser Aí eu falei A não ser que exista Aí é toda aquela coisa O Santos precisa subir O Santos sobe E é o que venceria de graça Tem que estar bem encaminhado Para subir Então o Santos teria que estar Numa realidade já em julho Bom, a gente está disparado Em primeiro Só estou falando hipoteticamente Porque o cara já fala É soberbo Hipoteticamente em julho O Santos está disparado Em primeiro Na segunda divisão E aí ele faz um pré-contrato Com o Gabriel Já pensando em 2025 Estou só supondo Era o único caminho Possível para o Santos Mas olhando para essa Mesma realidade O cara que jogou Muita bola É lógico que por talento Eu queria Mas eu acho que tem Toda aquela coisa do Olha como ele se comportou Quando ele veio aqui Não, assim, por exemplo Quando o Santos joga Ah, ele provocou A torcida do Santos O Flamengo em 19 Lá que o Santos ganha O último jogo Neto Do Flamengo viajar Por 4 a 0 Ele mostra a tatuagem Da Libertadores Fazendo estilo para a torcida Depois provoca a torcida Eu acho que é tudo Do perfil do jogador Mas por causa desse comportamento Eu não gostaria muito Mas é lógico Se ele viesse Eu falava Não, não vou torcer mais É isso que a gente fala O cara sempre fala Não falei isso por causa de inveja Não, cara Eu acho que Isso faz parte do pacote Como ele No Corinthians Eu já não vejo tanto isso Não vejo essa provocação Porque ele sempre solta Vai nos programas Ele solta Ah, torcida aí Corinthians Não sei o que Bá, bá, bá Exato Mas nem por isso Mas aí eu não sei É 2 milhões e pouco Por mês Para um cara Que eu não sei se Eu acho que Em primeiro momento Ele chegaria Que ele ia mostrar serviço Mas não sei Com o decorrer do tempo Se não vai acomodando Daí já quer virar um rapper O Augusto ainda falou Tem dois shows programados aí Eu já estou falando O show do Gabigol Vai ser o show dele Eu acho Aí é achismo Eu acho Que essa possibilidade De Corinthians é forte É um achismo Eu acho que vai acabar indo Eu acho que vai acabar rolando E para finalizar O Santos negocia O retorno do Delis Gonzalez Jogou no time Com o Falta Sampaoli Em 19 Eu acho Esse eu acho Um bom reforço Inclusive Não só o ano 29 Um jogador que joga De lado de campo Um jogador que joga Como segundo atacante Joga até como 9 Se precisar Jogador da seleção paraguaia Acho um bom reforço Se o Santos contratar ele Porque o negócio do Pedrinho lá Meio que O Santos não vai ir muito Para a frente não Vai ficar nessa aí Mas é isso Eu quero saber a sua opinião Inclusive Eu acabei de falar Que ia ter um mercadinho Só são dois Porque ficou tanto assunto Que senão o vídeo Vai ficar muito grande Então a gente vai dividir Em dois mercadinhos Do futebol brasileiro No próximo tem internacional Tem mais Palmeiras Tem Galo Tem até Bragantino Tem muita coisa Então Deixe sua opinião Nos comentários Faz um cocô Curta o comentário Compartilhe Nos vemos no próximo Mercadinho da Pela Tamo junto Um beijão Queijo até logo aí Tchau